E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de Genshin Impact. E hoje nós vamos falar do que já sabemos da tão aguardada atualização 1.1, que está chegando aí e promete muito. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete para caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos de Genshin Impact e não esquece aquele joinha que ajuda demais o canal a crescer. Tamo junto galera? Então bora para o vídeo que tá top, vem comigo. Para começar galera, já temos uma data, 11 de novembro os servidores vão entrar em manutenção e quando voltarem já estaremos na versão 1.1, 11 de novembro então hein galera. Então para quem está começando agora e quer ainda pegar a Bárbara, chegando aí no level 20 né, esse evento que está tendo, bora ruxar galera. Mas o que essa atualização vai trazer para a gente? Essa é a grande pergunta. Na verdade galera, bastante coisa. Mas para o vídeo não ficar super longo demais, eu vou trazer aqui o meu top 5 dos pontos mais interessantes. Lembrando que apesar das informações serem oficiais agora, não é mais vazamento, pode ser que eles decidam no último momento adiar alguma coisa. Pessoal que está esperando o Cyberpunk 2077 sabe bem do que eu estou falando. E também preciso dizer né, que muitas das coisas que chegaram aí com a atualização, tinham sido vazadas e você que seguiu o canal viu primeiro aqui. E além disso gente, eu sei que se você clicou no vídeo, talvez você não ligue, eu acho que você não liga, mas é melhor avisar. Beleza gente, então número 1, o Child vai vir como o próximo boss semanal, assim como a gente tem o de Volem e o Lobo também. Para quem já avançou na história de Liyue, você sabe que o Child é um membro dos Fatui, que nos ajuda bastante em algumas quests lá, principalmente para conseguir dinheiro né, conseguir mora para ajudar o Zongli lá a fazer as quests dele. Mas agora a Mihui vai desenvolver mais a história dele, ao ponto que ele vai virar o próximo boss aí que a gente vai ter que derrotar. Só que ele vai vir com um visual muito top gente, legal demais. Espero que um dia a gente consiga esse visual como personagem jogável. Mas é top, vocês estão vendo aí de fundo. E assim, eu estou super animado para ver essas mecânicas novas em ação, jogar contra ele e tal, pô, vamos ver. Número 2, está chegando um novo sistema que vai ser o sistema de reputação. Cada região vai ter seu próprio level de reputação, ou seja, você vai ter reputação para Mondstadt e para Liyue. E você pode subir esse level, né, esse level fazendo missões específicas desse sistema, como cozinhar, caçar e outras coisas aí. À medida que você vai subindo essa reputação, você vai desbloqueando recompensas que vão ser específicas para cada região também. Essas recompensas incluem novas receitas para cozinhar, novos forges de arma e até uma nova skin para o planador, para asinha. Então vai ser bem legal esse sistema aí. Vamos ver quando chegar se as quests são bem interessantes também. Número 3, mudanças na qualidade de vida. Aqui serão muita gente, mas as principais, ao menos ao meu ver, são. Você vai finalmente poder bloquear os artefatos e as armas para você não quebrar eles por engano. Só Deus sabe o quanto eu clamei por isso, o quanto isso deveria estar, meu ver, desde o começo do jogo. Mas tudo bem, vai chegar, fantástico. Ponto para mim, roio. Além disso, os personagens que vocês enviarem para a expedição poderão ser usados normalmente para fazer qualquer coisa. Então é bem legal, né, uma qualidade de vida mesmo. Principalmente para os free to play, né, ou quem não gasta muito, porque eu mesmo não consigo mandar muita gente lá despachar nas missões, porque senão fico sem personagem. E por último aqui, que eu separei, é que vai ter uma habilidade para condensar a resina para você usar no futuro. Então, por exemplo, se você sabe que não vai usar num específico dia, essa sua resina, o 120, lá você loga, só para condensar ela. Aí você pode usar, por exemplo, no dia seguinte. Além disso, você poderá escolher gastar o dobro de resina pelo dobro de recompensa nos domínios. O que para mim é fantástico, porque vai cortar pela metade o tempo de farming, que às vezes é bem chato de fazer. Ou não é? Vocês concordam? Então eu acho que vai ser bem legal isso daí. Número 4. Novos personagens chegando. Top. Já me ganhou. Quem acompanha o canal já até sabe quem são. O vazamento, nesse caso, foi 100% correto, gente. Os próximos personagens da Vini para o jogo são. Os Only. Os Only. O Child. O Child. A Sin Yung. E a Diona Sendo que os primeiros banners já confirmados serão o do Childe que vai vir junto com a Niyuan, a Baidou e a Diona e o do Zongli Lembrando que se você quer saber um pouco mais sobre esses personagens novos, vou deixar o link aqui falando um pouco deles na descrição Mas diz aí, Childe ou Zongli? Ou os dois? Diz aí qual que vocês estão mais hypados Número 5 gente, é sobre alguns itens e funcionalidades que estão vindo aí Por exemplo, você vai poder criar um teleporte para onde você quiser no mapa O que é ótimo né, principalmente se você já chegou num lugar que é difícil acesso e você sabe que você vai ter que voltar Mas não só isso, isso dá possibilidade aí para algumas missões, provavelmente missões novas que venham aí Que podem ter algumas vindas e vindas longas, sabe, entre as regiões, alguns lugares de difícil acesso, autos, etc Que hoje eu acho que eles mantêm um pouco menos Então isso abre uma possibilidade bem legal, vai facilitar demais de qualquer jeito A mesma coisa você vai poder fazer que vai ser criar um fogãozinho Então a mesma coisa para cozinhar, você vai poder tipo ter um cooktop portátil Para você poder cozinhar onde você quiser Além disso, e pasmem, vocês vão poder estocar vento E da gente poder estocar O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento Então vamos supor que vente mais à noite Como é que eu faria para estocar isso? Quem diria que ela estava certa, hein? Bem, não vai ocorrer no planeta Terra Mas em Teivar você vai poder pegar aqueles insetos voadores luminosos lá Que você pega três e cria uma corrente de ar Você vai poder estocar eles Assim você tem tipo uma corrente de ar para quando você precisar Tipo a burst lá do vent, né? A I do vent lá Então você vai poder colocar esses três num item E usar esse item para criar essa corrente de ar e subir para os lugares E ainda falando de itens, galera Vai ter uns itens específicos que vai ajudar A gente a localizar ou os anemúculos ou os geóculos Que a gente ainda não coletou no mapa Então legal, provavelmente a gente já vai ter coletado tudo até lá Mas caso falte um ou outro para a gente fechar lá Aquelas estátuas dos deuses lá Legal, porque vai ajudar Tá bom? Então vai ter isso também chegando aí É isso aí, gente Ainda tem bastante coisa da atualização Como os próximos eventos que já foram confirmados Por exemplo, tem o evento de voo O evento de cozinhar Um novo evento top que vai vir também Que dá para pegar a Fischl Mas esse foi meu top 5 Espero que vocês tenham curtido E estejam hypados para essa atualização como eu Deixem aí nos comentários Se vocês curtiram essas novidades Qual foi que vocês gostaram mais E se vocês querem a parte 2 desse vídeo Falando desses eventos e outras novidades que estão por vir E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abraço e até a próxima